Ok, bora lá. A namorada apareceu de surpresa. Também pode ser, Humberto, e aí tens razão. Fala uma qualidade dos rapazes aqui. Tudo corpo nosso. Fala uma qualidade. Aí, a mena é sério. Improxáveis. O que você quer falar? Gostosos. Alguém quer falar uma qualidade dos meninos aqui? Não. É difícil ter qualidade aqui. Eu tô percebendo. E do meu lado direito eles. Gostosos, imbroxáveis e de poucas qualidades. Os rapazes. 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 Coitados, velho. Primeiro, o gajo tá vestido à Dragon Ball. Isto é tipo, isto é algo coisa do Goku, não é? Claro que é, bro. Só esquisito o papo. A qualidade das meninas. Quem quer falar? Perfeitas, lindas todas. Claro. As meninas de Natal são fiéis. Não, Isa. E no meu lado esquerdo elas, perfeitas, lindas e fiéis as meninas. Olha o merda falando de 60 vezes. Estamos com uma situação aqui no palco. Eu vim falar com aquela moça, você falou que é sua mulher. Minha atual. Ela tava com um monte de cara, amigos em volta dela e você tava aqui sozinha. Porque ela tava com um ex dela que é amigo dela. Ih, meu Deus do céu. Você é o ex dela. Sou eu. Você continua amigo, mas você tá com uma amizade normal ou uma amizade colorida? Uma amizade normal. Pelo amor de Deus, né? Eu não sou delarico, não. Aí você marcou de sair com ele hoje. Foi. Tipo, eu caneguei muito pra ele vir pra cá, porque eu não queria vir sozinho. Aí, em vez de chamar a sua namorada, você chamou ele. Ela não gosta disso. Ela veio só porque os primos veem. Aí, sua namorada falou pra você que ela não viria porque não gosta de vende anime. Aí, você chegou aqui e ela tava com ele. Não, eu cheguei e ele tava me esperando já aqui. Calma, calma. Quem não acha que é corno, é porque ainda não disse... Não, pera. Eu não percebi esta história. Calma lá, vamos voltar atrás. ...de colocar amigos em moça. Que tu, mais ainda. Estamos com uma situação aqui no palco. Eu vim falar com aquela moça. Você falou que é sua mulher. Minha atual. Ela tava com um monte de cara, amigos em volta dela. E você tava aqui sozinha. Porque ela tava com um ex dela, que é amigo dela. Ih. Ai, não sai. Meu Deus do céu. Você é o ex dela. Sou. Você continua amigo, mas você tá com uma amizade normal ou uma amizade colorida? Uma amizade normal. Pelo amor de Deus, né? Eu não sou delarico, não. Aí, você marcou de sair com ele hoje. Foi, tipo, eu caniguei muito pra ele vir pra cá, porque eu não queria vir sozinho. Aí, em vez de chamar a sua namorada, você chamou ele. Ela não gosta disso. Ela veio só porque eu sou primo velho. Aí, isso. Pera, o gajo não queria vir sozinho e chamou o ex da namorada pra vir com ele à conferência da anime? Sua namorada falou pra você que ela não viria porque não gosta de vir de anime. Mano, isto parece tipo o mesmo círculo de pessoas. Aí, você chegou aqui e ela tava com ele. Não, eu cheguei e ele tava me esperando já aqui. Calma, calma. Quem não acha que é corno, é porque ainda não descobriu. Eu cheguei e ele já tava aqui me esperando, porque a gente combinou de se encontrar aqui. Aí, agora, ela chegou de surpresa. Ela chegou de surpresa pra você, mas ele já sabia que ela vinha. Eu tô sem celular. Olha. Não sei se é um mal entendido. Mano, a cena é, tipo, aquilo que me tá aqui a deixar um bocado à toa é do género. Ele não disse, o namorado não disse, a namorada que vinha a isto ou disse, ele disse que ela não gostava destas merdas, então agora ela tá ali vestida de anime. Não tô a perceber, bro. Lavação de roupa suja que a gente ama. Você tem muitos ciúmes dela? Um pouco. Um pouco? Nossa senhora. Tudo que eu vou fazer tá errado. Hoje você vai ter que reconquistar a sua namorada. Ah, mano, por amor de Deus, coitado do meu. Como que é seu nome? Lilian. Lilian. E o seu? Wendell. Vamos lá, manda uma cantada pra reconquistar o coração da sua namorada. Nem Lula, nem Bolsonaro. Eu quero você pra comandar a minha vida. Ah, mano, que horrível, bro. What the fuck? Isso é um crime, seu Lula. O que você achou aí? Troquinho. Você preveria as cantadas dele ou do seu ex? Oh, mano, foda-se a boca, meu. Nossa, parou pra pensar ainda. Oi? Seja sincera. Odeio cantadas. Tá um selinho na sua namorada. Não tem nem clima, olha. É X. Que mal, mano. Você tá de cosplay de Thor? Não, eu sou o Jô Soares. Você acha que tá mais pra cosplay ou cos pobre? Baita cos pobre. Piores cos pobres da história da humanidade. Você prefere a Marvel ou a DC? O que tiver bom pra mim tá bom, sei lá. Mano, é muito lerdo, velho. Não, calma. Bora! Sim! Bora! Calma, gente. Vamos ter mais resiliência. E você, prefere DC ou Marvel? Nesse caso, Marvel, né? É dentro? Calma. Curte o Thor. Coisa. Epá, eu prefiro Marvel, ok? A questão é... A Marvel agora, ultimamente, tem me deixado um bocado a preferir DC. Portanto, não sei. Você assistiu os filmes? Todos. Faz alguma chegada triunfal do Thor. Pode ser? Pode ser o Wakanda. Como é que foi a cena? Faz aí, estúdios Hollywood, Disney, pra gente, vai. Isso é sério ou é meme? Traga o Miltonos. Ele falou com essa entonação. Faz de novo, vai. Traga o Miltonos. Você me tornou digno. Tá preparado, Thor? Tô. Olhando para os olhos da The Flash, passe-se a cantada. Eu posso não ser uma figurinha, mas eu posso colar a minha figurinha na sua boca? Não, não entendi essa aí. O que você achou dessa cantada? Um pouco fraca. Mas você acha? Que medo. Mas a liga da Marvel tá sem cagada. Quer-se um selinho? Claro que merece. Um selinho merece. Claro que merece. Já tava pronta pra se mandar pra cima dele, meu. O selinho você já ganhou. Agora, se ela quiser algo mais, é com vocês, tá bom? Valendo! Beijão de olho aperto. Qual é o objetivo? Ele parece que tá a ser obrigado, mano, a beijar a gaja. Cojo é aberto pra ter certeza que era verdade. Como que é seu nome? Joyce. Você está de cosplay do quê? Makima. Shaysomang. Perceberam o nome desta anime? Shaysomang. Se não houvesse a legenda, eu não percebia nada. Ele é BV. Como você sabe? É meu amigo. Seu amigo falou que você é BV, é verdade? A melhor resposta é ficar calado, né? Quem cala consente, né? Não sei. Você fica declarando que você é virgem? Você acompanha o anime dele? Acompanho. Você acompanha o anime dela? Acompanho. Quais as características das personagens dela? Aí, escudeu. A característica que eu preciso dizer é que ela em si é a perfeição. Bom save. É o vilão do anime. Eu não sabia. Ah, tá preparado, Luffy? Tô não, mas tamo aí, vamos que vamos. Olhando pros olhos da moça, passa só a cantar. Claro que o gajo não acompanha a anime, mas disse que sim só pra ela ficar feliz. E entretanto, os dois gajos, o namorado e o ex, estão atrás. Um com uma garrafa d'água e o outro com um sorriso aberto a ver, juntos. E a gaja fodeu-se. E foi pro caralho. Adoro. Adoro este momento aqui atrás. Gata, eu até entendo, as pessoas não entenderam matemática e física, mas não entender a química que rola entre nós, somente um louco para não perceber. Merece um ligão, vai. O que você achou? Uma merda. Eu acho que a moça é melhor. Mas a única riqueza que eu quero está bem na minha frente. Mano, o que é que se está a passar aqui? Isto é uma batalha de cantadas? Você achou que a gantala dela merece um selinho? Com certeza. Você achou que a gantala dele merece selinho? Não! Nenhuma graça do caralho. Pode ser. Pode ser, velho. Então, é com vocês. Pima, mamãe-se. Já pode ir. Dá uns cinco minutinhos. Ai, meu Deus. Ela também é bebê. Você quer escolher? Escolhe qualquer um. Qualquer um está bom. Não, espera aí. Não, calma. Qualquer um também, né? Esse aqui de preto. Esse aqui. Esse aqui mesmo? Você teve chance de escolher. Você escolheu ele? É o menos pior. Foi um dos melhores elogios que você já ouviu na vida? Já. Já o quê? Já o quê? Como é seu nome? Dayane. Como é seu nome? Dayane. Matheus. Matheus, o que é isso aqui? Eu me machuquei ali. Levanta aí. Não, está muito feio. Tudo bem. Não ia mudar muito. É muito coisão, velho. Olhando para os olhos da moça, passe a sua cantada. Bro. Gata, chama a minha língua de estrela e deixa ela brilhar no céu da sua boca. E assim, caralho, que jovardo. Então, está comemorando o quê? É moção, né? O que você achou dessa cantada? Foi boa, foi boa. E merece um beijo ou não? Vai na malta, mongas. Está preparado? Estou. Ele merece mais! Ele merece mais! Vamos ver se rola algo mais. É com vocês, tá bom? Valeiro! A noite é cheio. Como é seu nome? Ené. Serrape. Vim lá de Recife, só para participar do Cantadas. Então, olhando para a câmera, fala. Meu nome é Ené. Meu nome é Ené. Se é essa a sua realidade, então vote nele. Como é seu nome? Larissa. Você achou ele um rapaz atrativo? Sim, ele já passou a cantar de uma cantada. Esse moleque é safado, mano. Como assim, Larissa? Porque eu estou da maquiagem de Uzuí. Aí ele falou que queria ser um dos meus três namorados. Você já tem quantos namorados? Nenhum. E o seu cosplayer do quê? Zenitsu Agatsuma, do Demon Slayer. Você tem outra cantada para passar para ela? Tem. Bom, então vem cá. Olhando nos olhos da moça, passa esta cantada. Gata, se eu te chamasse para tomar sorvete, você aceitaria? Sim. Só que tem um problema. O que eu quero só tem na sua boca. Olha, como o cara... Puta, estes chavales, mano. O que é isto, meu? Que isto é merda, tipo... Mas vou dizer, olha, quero-te mamar na boca. Pode ser cantada. Sim, ok, obrigado. É o carrinho do homem. Era mais direto. É compensado, nata, guaiaba e chocolate. Você acha que com esta cantada, ele merece ser um dos seus três esposos? Como é que é isso mesmo? Merece, merece. Felicidade. Então, por favor, queiram casar-se. Esse contrato é vitalício. Não gravou, não. Gravou ou não gravou? Mano, eu estou tipo... What the fuck, mano? O que é isso? Gravou, gravou. Pode ter replay depois. Vocês querem o replay agora ou depois? Agora. Você quer o replay? Quero. Como é que é o seu nome? Eu sou Ian. E você? Ian. Qual cosplay você está? Como é que ela está? Como é que é o seu nome? Eu sou Ian. E você? Cecília. Podia ser o Ian. Qualquer dia era o Ian. É o Ian positivo. Como é que você está? Ebook e Miodas. Como é que é o seu nome? Eu sou Ian. E você? Cecília. Qual cosplay você está? Ebook e Miodas de Dangarompa. O que é isso aí, cara? Esse óculos? Eu quebrei o swordplay, que é um acidente. Ah, e servou uma espadada? Foi. E lá ele? Você achou a moça bonita? Sim. Você já namorou? Ah, joque. Sim. Duvido. A gente namorou, mas nunca chegou a oficializar para o mundo. S&S, obrigado pelos três meses, mano. Obrigadíssimo, pá. Muito obrigado. Obrigadíssimo, pá. Muito obrigado. Agradecido. Obrigado. Quando a gente ia oficializar, aconteceu muita coisa. A gente acabou terminando. Tipo o quê? Aí é problema nosso. Não posso estar falando. PIMBAAA, que anda puto? Não, não tenho, bro. Tá ligado, acho que eu. Me deste por onde? Por onde é que deste o alert? Cavalo aí na tela. Olhando nos olhos da moça, passa a jogantada. Você não é One Piece, mas eu viveria mais de mil aventuras para ter o seu filho. Não jogo com o meu brain, o quê, mano? Tô doidinho pra ver. Ele me deu um presente. Vamos ver, tá a hora, bro. Já vais ver isso, peraí. Ah, eu odeio esse golpe. Ah, pois é, Morty, pois é. E é do meu anime favorito. Ele merece! Ele merece! Ela tinha que dar um serinho de dó e de pé. Ele passou uma cantada agora e eu gostaria de saber o que você achou da cantada. Se essa cantada merece um selinho, um beijo. Ai, ai. Foi boa. Merece o quê? Eles falam. Pim, 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 pim. Mano, como é lógico que eles iam dizer que é um linguão. Eles acham que merece um beijão. Mas é, é com você. Oi? Vai? Não sei. Mano, olhem o puto. Tá chocado, bro. A cara de choque do puto, meu. A cara de choque. O gajo nem tá a acreditar do género. O quê, mano? Isto tá a acontecer. Isto não pode estar a acontecer, bro. Ai, é bem. Não é um beijo. É um linguão. A gaja quer lhe dar um linguado. E o puto ficou incrédulo. Olha, já tá a se caio. Vão às putas. Só logo à noite, bro. Este sonho não tem nem perto do reconhecimento. Já é antigo, mas é grande som. Às oito vezes, bro. Thanks, man. Obrigado. Eu só não tenho muita experiência, porque minha ex-namorada... Oh, puto. Foda-se. Cala-te, mano. Tipo, beija só o gajo. Não interessa. Foi a única pessoa que eu beijei na minha vida. Oh, mano. Foda-se, cala-te. Olha, tipo, toda a cena que havia. Toda ali a vontade que havia daquela gaja para lhe cair em cima. Esvaiou-se neste momento. Tipo, desapareceu. A vontade que havia foi com o caralho. Você quer esse beijo agora? Agora a gaja dizia, olha, eu já não quero. Perdi a vontade. Chava depois. Quero. Eu quero. Eu quero. Coitado. Dirija-se até a moça e beija. E a saudade que toma, que toma, que toma contra de mim. Pronto. Para não ser fozinho tão mal, coitado. Deixa eu ver esse golpe de novo. Como é que é? Deixa eu fazer de novo. Vai, vai, vai. Mas por que você quer mostrar? Para aparecer para ela? É, porque é mais sério. Então vai, vai. O cara é bom. Agora é que vamos ver se eles... Ai, não estão juntos, mano. Então, ativa o sininho. E é claro, se você gostou do vídeo, não esquece o seu like. O puto está onde, mano? O Konoha Senpul. Onde é que o gajo está, bro? Está aqui. E a gaja está ali. É, e eles iam estar juntos. Estamos juntos, Natal! Sim, senhor, meu. Sim, senhor. Muito bom. Espetacular.